Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, pacientes do Centro de Atenção em Saúde Funcional Ramon Pereira de Freitas, em Nova Iguaçu, reclamam do fechamento de uma oficina que oferece próteses. O repórter Matheus Kueuser participa agora do Jornal da Manhã. Como é que está essa queda de braço? Daqui a pouco a gente vai para Brasília também. Diga, Matheus. Mais uma vez, bom dia para você, Tiago. Uma situação bastante preocupante para os moradores, para as pessoas que precisam desse serviço de saúde em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A gente começa falando o relato dessas pessoas com correlação ao que está de fato acontecendo em Nova Iguaçu. Segundo muitas mães, muitos pais de pessoas, de crianças que precisam dos atendimentos de fisioterapia, houve o relato de uma mãe que tem uma filha de 20 anos com paralisia cerebral. Ela teria deixado de receber o atendimento de fisioterapia no local. Foram diversas alegações, tanto na área de fisioterapia quanto na área de fonoaudiologia. Essas informações repassadas, por exemplo, na piscina, seria de que não haveria cloro. Muitas pessoas também, essas testemunhas, estariam falando que muitos pacientes estariam recebendo a liberação nos atendimentos na área da fisioterapia, o que estaria sendo um grande problema para essas crianças e também para as pessoas que de fato precisam desse trabalho. Vale destacar, Tiago, que até 2018 funcionava a sede da ACD. Não funciona mais e ficou na gerência, então, do município. E desde então, segundo os pacientes de Nova Iguaçu, começou a se ter uma problemática. Mesmo com a marcação dessas consultas, chegando no local, muitas dessas pessoas falaram que a consulta foi cancelada nesse trajeto. Ou seja, uma dificuldade. Muitas pessoas falando que com o cancelamento desses atendimentos, há um processo de regressão no atendimento médico, essas crianças, essas pessoas que precisam. Há relatos também, quando a gente fala sobre o centro de referência na produção de próteses, muitas delas não estão sendo mais oferecidas, não estão mais sendo produzidas. E há também a falta de fornecimento de cadeiras de rodas, o que é preconizado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Uma situação bastante problemática. A Secretaria Municipal de Saúde alegou o seguinte, que em relação ao cancelamento de 600 atendimentos, essa informação não procede. Falou que abriu um processo de licitação para o fornecimento das cadeiras de rodas. E no que diz respeito à próteses, reconheceu que há uma demora, uma demora que já passa de dois anos e que está trabalhando para tentar sanar essa problemática de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. Enquanto isso, Thiago, essas pessoas se deparando com uma situação difícil na saúde pública aqui do Rio de Janeiro.